Na região noroeste de Goiânia, moradores e comerciantes estão vivendo e trabalhando em meio ao medo e o pânico dos bandidos. É uma espécie de toque de recolher, porque muitos comércios estão fechando mais cedo. Moradores estão evitando até mesmo andar nas ruas por causa dos bandidos. Aqui, principalmente no setor morada do sol e fim social, os bandidos agem a qualquer hora do dia. Para se ter uma ideia da situação, muitos moradores evitam caminhar em ruas como essa aqui. Esse supermercado aqui foi assaltado duas vezes em apenas uma semana. Apesar de ter alarme, de ter câmeras de segurança, os bandidos não se intimidam não. O último assalto foi tão ousado, o bandido foi tão ousado, que ele chegou de carro, parou o carro, exatamente nesse ponto, aqui próximo à calçada, e desceu. O que chama a atenção é que, nesse caso, ele desceu com uma arma longa, seria uma espingada, um fuzil. Certo é que, segundo as vítimas, essa arma tinha uma espécie de silenciador. A gente pode ver que toda a ação do bandido foi registrada pelas câmeras de segurança. Você observa que a imagem mostra que quando ele chega nesse carro preto, ele para próximo à calçada, ele desce com uma arma longa nas mãos. A polícia acredita que seria uma espingada, outras pessoas acreditam que seria uma espécie de um fuzil, já que tem silenciador. Ele desceu, entrou no supermercado, foi direto no caixa, onde pediu todo o dinheiro que estava no local. Percebemos pelo monitor que vinha ele, porque ele não parou em frente, ele parou numa casa ao lado. Aí, então, a gente, eu pensei em correr, mas aí ele já chegou dando voz de assalto, e então eu parei e ele falou que era um assalto, que não adiantava correr. E era para pegar tudo que tinha. Curiosamente, ele usando uma máscara, né? Isso, com uma máscara. E ele também era uma pessoa que aparentava uma pessoa muito fria e muito calma. E aí pegou o dinheiro do caixa? Pegou o dinheiro do caixa, o celular, ele queria também cigarro, mas como a gente não vende, aí ele pediu o isqueiro. E também pediu também que eu pudesse agachar para me estar pegando todo o dinheiro debaixo do caixa, porque ele sabia que a gente guardava dinheiro também debaixo do caixa. Um assaltante com a arma daquela forma ali, que mais é para assaltar banco e assaltar um supermercado, assim, eu nem, na minha mente, assim, eu nem conseguia, assim, entender. Aí eu pensei assim, na hora eu fiquei calma, mas depois que eu fiquei mais agitada um pouco. O rapaz que aparece entrando no supermercado com a arma longa foi preso pela polícia militar. O nome dele é Lucas de Oliveira, morador do bairro Floresta, um bairro também da região noroeste. Ele já tem passagens pela polícia por assalto. A polícia apreendeu com ele o carro preto que ele utilizou para praticar o crime no supermercado e também a arma longa, uma espingarda com um silenciador acoplado no cano. O medo aqui é tanto que o pessoal já fica com esse monitor aqui próximo ao caixa. São quatro câmeras mostrando toda a movimentação lá na rua, aqui dentro do supermercado também. O pessoal que estava aqui chegou, inclusive, olha, a câmera está registrando a gente gravando, aqui, ó, naquela primeira câmera que está ali. Eles chegaram a perceber quando o bandido, aqui, ó, ele apareceu, foi exatamente essa câmera aqui que registrou o carro parando lá fora. O medo é tanto que a proprietária que comprou-se o supermercado há apenas quatro meses já colocou o comércio à venda. Dois assaltos em duas semanas. Já quer vender? Quero vender. Já está na OLX. Por quê? Porque assalto demais, a gente está morrendo de medo, não tem segurança pesada, a polícia dá um apoio depois dos roubos, mas a gente acredita que é um número de policiais insuficiente para o setor e a gente não consegue trabalhar mais. Foram dois assaltos em uma semana? Mesma semana, uma na quarta e uma na sexta. Levaram o que puderam aqui? O que puderam, o que puderam. Como é que vocês estão trabalhando aqui? Ah, com medo, aí a gente fica mais fora quando dá duas horas da tarde, porque o assalto começa das uma hora até as dezoito horas. O que a gente faz? A gente deixa uma no caixa e ficamos três lá fora, para gritar, porque a gente não pode fazer mais nada. Num outro assalto aqui no supermercado, desta vez ele levou cerveja, entrou com muita tranquilidade, a luz do dia, logo depois das duas horas da tarde. Ele entrou, mas não tinha dinheiro no caixa, então ele foi lá, pegou dois pacotes de cerveja gelada, ainda pegou as latinhas todas e juntou e foi embora. No meio de todo mundo. Essa mulher tinha um salão, aqui bem próximo ao supermercado que foi assaltado, ela fechou esse salão e transferiu o atendimento dela para a residência. O medo de vocês aqui é muito grande? É grande. Celular, a gente não anda com celular. O cliente agora entra no meu salão, bate no portão, é portão fechado o tempo todinho. Bateu no portão, vou lá, abre, coloca o cliente para dentro e já fecha de novo. Não é uma espécie de toque de recolher aqui? O pessoal tem medo até de sair na porta de casa? Tem, tem medo. Ninguém fica de bobeira mais, não. A luz do dia, os bandidos estão agindo? A luz do dia. Infelizmente. A gente não tem paz mais aqui. O André também já foi vítima dos bandidos aqui. Como é que ele exagera com você? Uai, Lóris, é que é assim, não é os bandidos do setor que vêm, né? Os bandidos do próximo setor que vêm de moto. Era uma hora da tarde, eu estava entrando para dentro de casa. Eles pôs o ponto 40 na minha cabeça, passam o celular e eu tinha acabado de receber. Eles não pegam o dinheiro, graças a Deus, levou só o celular. Então, na verdade, aqui está muito perigoso. Muito perigoso. É, de dia, indo para o serviço, era 10 horas da manhã, um rapaz motoqueiro parou, bora, passa o celular e a carteira. Esse dia eu estava sem o celular por causa do assalto antes. Ele levou só minha carteira com meus documentos, que não tinha dinheiro. Na segunda-feira, meu irmão foi assaltado. Na sexta-feira, de novo. Duas vezes na mesma semana? Duas vezes na mesma semana. Como é que eles agem? Está tudo de moto, armado, chega com revolver, fazendo assalto. Aqui nesse outro supermercado, a gente pode observar que aqui em cima na porta tem algumas marcas de que as peças foram trocadas. E aqui embaixo, André, olha aqui, tiveram que refazer essa parte de baixo aqui, porque o supermercado foi arrombado. O Gilberto, que é dono aqui do supermercado, ele está aqui desde 2008. Ele estava me dizendo que já perdeu a conta de quantas vezes foi assaltado, Gilberto? Sim, já foi assaltado várias vezes. Nem lembra mais quantas vezes. Não lembro, não. Mas a última vez foi o arrombamento mesmo. O assalto já tem, graças a Deus, já tem uns dias que não acontece. Mas os vizinhos já foram assaltados agora recentemente. Dá a impressão que os bandidos estão fazendo uma espécie de rodízio, né? Toda semana eles escolhem um para assaltar. Infelizmente, sim. O arrombamento está sendo mais constante, né? Que é a madrugada. Então, além do assalto, tem os arrombamentos? Os arrombamentos. No seu caso, eles levaram um monitor? Levaram um monitor, levaram uma mercadoria e algumas coisas, moedas, estavam no caixa. Diante de tantos assaltos, arrombamentos e furtos aqui na região noroeste, o que os comerciantes e moradores aqui estão querendo é mais ação da polícia militar para prevenir a ação dos bandidos que agem principalmente a partir de uma hora da tarde até ali cinco e meia, seis horas. São os horários de maior incidência de assaltos aqui no setor. Os arrombamentos acontecem principalmente durante a madrugada, quando eles chegam nos comércios, arrebentam as portas e levam o que eles conseguem. Além disso, os moradores e comerciantes estão cobrando mais atenção da polícia civil para identificar e prender os bandidos, porque as imagens com câmeras de segurança aqui estão servindo basicamente para os comerciantes documentar os crimes. Não estão, né? A polícia, segundo os comerciantes, não estaria se dedicando tanto para identificar e prender os bandidos que agem aqui nessa região noroeste da capital. Música Música